Bom, eu vou gerar a pauta aqui, ó. O ex-presidente Lula prometeu revogar o teto de gastos, caso seja eleito. A medida foi tomada no governo Michel Temer e vem sendo respeitada na gestão de Jair Bolsonaro. De acordo com o texto inicial do plano de governo, divulgado pelo PT, o atual regime fiscal brasileiro é disfuncional e sem credibilidade. O fato é que o PT não apresentou proposta econômica sobre a eventual ferramenta que poderia substituir teto de gastos. É mais uma que é só jogando aí, vamos que ver no que é que vai, né? É preciso controlar a dívida federal, mas como o Lula não indicou, como? 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 Como, Cristiano? Sem teto, como é que a gente faz chover? Olha, eu sou um defensor do teto de gastos, eu vejo que o teto de gastos é uma medida importante que foi tomada num contexto importante do país. É evidente que ninguém quer o teto de gastos pra vida inteira e é por isso que, inclusive, essa emenda à Constituição, ela estabelece um período de 20 anos com uma reavaliação no meio, em 10 anos. 20 não é muito? Mas ela tem uma reavaliação em 10. Já se passou 6, 7 anos, então, em 2026 vai ser a reavaliação. Então, ela é um momento pra... Desculpa, Cristiano, só o pessoal de casa entender. Essa avaliação é pra saber se o teto ainda existirá ou se o teto aumentará? Não, pra avaliar como é que tá. Olha, deu certo? Não deu? Precisa ficar mais um pouco? Precisa. Ah, não, ó, os números aqui estão excelentes, estamos vivendo numa Suécia, então não precisa mais de teto, né? Então, pra fazer essa avaliação. Eu sou um defensor do teto de gastos, eu vejo que no contexto que a gente vive e vivia, especialmente no ano de 2016, ele foi uma medida muito importante, é uma norma constitucional. Eu, nesse ponto, eu critico muito o candidato Lula e o candidato Bolsonaro por virem com o discurso no sentido de flexibilizar o teto de gastos. O Lula, ele vem no sentido de acabar. O Bolsonaro, ele vem no sentido de flexibilizar. Antes dos 10 anos. Exato. Ele teve pelo menos 3 passagens aí no seu governo onde ele flexibilizou essa medida. Mas onde fazia sentido. Porque era num ambiente de guerra. Só numa. Só numa. Só numa foi sentido na pandemia. Nas outras, a questão dos precatórios e tudo mais, aquilo ali, cá pra nós, foi uma pedalada, né? Agora, eu vejo que, então, o Bolsonaro errou naquele momento, erra em dizer que vai flexibilizar, e o Lula erra demais em dizer que vai querer mudar o teto de gastos, porque o teto de gastos, ele é importante pra que o país não faça um mega endividamento e pra que o país tome consciência da necessidade de cortar alguns gastos. senão você vai sempre se endividando, endividando, endividando pra pagar e o país vai indo pro fundo do buraco. Daniela, o Lula, se eleito, ele tem esse poder de quebrar o teto de gastos? Que não é uma lei? Negão, eu tava me perguntando sobre isso, será que a gente já vai entrar num governo que vai levar um impeachment? Seria interessante a gente saber também a postura com relação ao Alckmin, porque se ele desrespeitar, sem nenhum tipo de aprovação do Congresso, aí a gente já tem um governo que pode ter uma certa instabilidade pra conseguir dar continuidade. Agora, por isso, como nós não temos algo claro sobre o que efetivamente vai acontecer, porque não foi colocado da forma devida pra que a gente pudesse analisar, ninguém sabe, na verdade, o que vai acontecer. Daniela, como o próprio Leonardo falou, que apesar dele não ter o plano de governo, mas tem as falas dele, as falas dele em relação ao teto de gastos, é, gente, sem teto. Pois é, são falas, e a gente não tem um documento que coloque pra gente afinar o que vai acontecer. E no caso de se desrespeitar, nós vemos aí que já começa com uma estabilidade, aliás, este é um sinal muito ruim pra que a gente avance com relação à nossa economia, pra que a gente avance na atração de investimentos. A gente já vai ter a entrada na OCDE bloqueada, porque essa é uma dos critérios básicos pra fazer parte dessa organização, é que você respeite o teto de gastos. Infelizmente, se isso não ocorrer, nós já vamos ter aí um cenário de grande instabilidade no nosso país. Agora, se ele quiser mesmo ter condições de governar, ele vai precisar, sim, respeitar o teto de gastos, no caso de ser eleito, porque a gente ainda não sabe. Vem, possivelmente, o segundo turno e tudo pode acontecer. Mas eu concordo também com o Cristiano, essa possibilidade de flexibilizar. Se vier essa questão de flexibilizar, tanto com relação ao Bolsonaro, quanto com relação ao Lula, isso vai precisar ser debatido dentro do Congresso Nacional. Por isso que é importante tanto a eleição para deputados federais. E a gente não pode esquecer isso, porque é ali que vai ser debatido esses grandes problemas, essas grandes questões do nosso país. Leonardo, antes de eu passar pra você, eu quero só tirar uma dúvida com o Cristiano. Claro. Cristiano, vamos supor que o Lula foi eleito. O que ele teria que fazer pra tirar o teto de gastos? Como ele conseguiria isso? Porque é que nem você falou, ele não pode só chegar e gastar, porque senão ele entra no pedalada. Sim. Certo? E eu queria entender outra coisa também. Você até falou que uma das, no caso dos precatórios, o Bolsonaro pedalou. Sim. Por que não aconteceu com ele o que aconteceu com a Dilma? Bom, duas perguntas, né? Primeiro na questão do Lula. Vai jogo rápido que eu tenho que passar pro Leonardo. Dez segundos, dez segundos também. O Lula, se ele for eventualmente eleito, ele, pra implementar essa medida, ele vai ter que mandar um projeto de emenda constitucional pro parlamento. E aí o parlamento que vai ter que discutir e aprovar nas duas casas com maioria qualificada pra daí sim ser sancionado essa alteração constitucional. Ou seja, não é nada fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Precisa do parlamento. Segundo ponto, o que que era mesmo? Aí você me pegou. Por que que não aconteceu com a... Por que que não aconteceu? Por uma questão política, né? No caso do Bolsonaro, o que não aconteceu? O Bolsonaro, exatamente. O Bolsonaro, ele, ao longo do seu mandato, ele tinha uma base sólida no Congresso Nacional. Impeachment, ele basicamente é elemento político. Não a irregularidade, você tem em todos os governos. Se o governo tem base política, ele se segura. Se o governo tiver fraco politicamente, ele cai, que foi o que a gente viu nos dois impeachments que tivemos no Brasil. No caso da Dilma. Da Dilma e do Collor. Tá vendo como é as coisas? Eu sempre bati na tecla de que a presidenta Dilma tinha sido tirada por incompetência. e não porque ela fez a bendita pedalada e isso é um crime e tal, não sei o que. Porque eu falei, pô, eu nem manjava tanto de política e já sabia que a galera já tava fazendo isso. Pois é, a justiça me reconheceu agora. A galera já tava fazendo isso só um tempo. Mas assim, errou, errou, tá na lei, tá na lei, ela só deu o azar da lei ser lida com ela. É por aí. Pô, Leonardo, a minha pergunta é muito simples. Vamos ser sinceros. Eu sempre falo pra você, a gente já teve essa conversa várias vezes em que eu digo que o Lula não tá nem um pouco afim de ser presidente. Eu discorro. Entendeu? Existe o Lula que quer eleger deputados federais e senadores. Esse é um Lula que trabalha incansavelmente. E existe o Lula largado, que é o Lula que quer ser presidente. Esse não tá se esforçando nem um pouco. Como, por exemplo, vim com esse papo de quebrar o teto de gastos. Como o Cristiano acabou de falar, é treta você fazer isso. É difícil fazer isso. Então, explica pra mim qual dos dois Lulas que vai atuar. Porque, assim, ele já vai pegar um país, ele não vai pegar um país como ele pegou da última vez, um país que boa parte gostava dele. Ele vai pegar um país em que metade odeia ele. Então, como seria se ele fosse eleito? Você acha que ele quebra ou é só pra militância mesmo? Não, eu acho que é difícil, mas é possível. Inclusive, o Henrique Meirelles, que já declarou voto no Lula, foi presidente do Banco Central. Ele é a favor do teto de gastos. Foi presidente do Banco Central durante os oito anos de gestão Lula. Depois foi ministro da Fazenda do Michel Temer. E foi um dos principais envolvidos na elaboração da PEC 55, que deu origem à lei de teto de gastos. E ele, hoje, ele vem com um discurso bastante liberal, de ajuste fiscal. Então, já assumindo pra população brasileira e pro nosso empresariado que o governo Lula terá, sim, uma política de ajuste fiscal, terá uma política em conformidade com os gastos públicos. Como ele sabe, Leonardo? Porque ele, certamente, deverá lá estar acompanhando algum dos ministérios principais. O Lula fala uma coisa e ele fala basicamente isso. Não, não, não. É, claramente. Não, não é isso. Eles estão em plena consonância. O que acontece? Vamos lá. Vamos lá. O que acontece? É que a lei de teto de gastos ela é um jeitinho. E aí eu vou explicar, se me permitam, eu vou explicar por que que ela é um jeitinho em algo que é um problema muito mais estrutural. Vamos lá. Hoje, mais de 40% do nosso orçamento público é previdência, que é obrigatório. É previdência, que é 40%. Então, na prática, a lei de teto de gastos, ela envolve 50% do nosso orçamento, que é saúde, educação e segurança. E congela gastos nessas três áreas por 20 anos. Por 20 anos. O que é um completo absurdo. Então, o que deve ser feito é o seguinte. É a gente ver, e aí entra um diferencial meu em relação a muitos nomes da esquerda, que é o apoio a uma reforma da Previdência. Talvez não nos votos que o governo Temer mandou para o Congresso, mas uma reforma da Previdência é importantíssima, é inerente para que a gente consiga resolver esse problema. Nós temos que olhar para a questão da Previdência Social, ponto um, e para juros em bancos, para banco. Porque é isso que consome o nosso orçamento público. A gente congelar gastos em saúde e educação, primeiro, que não é gasto, né? Gastos em saúde, educação e investimento. É um completo absurdo. Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar, na Previdência Social. Petra, vamos supor que o Lula venceu. Vamos supor que o Lula entrou no Congresso e falou, pessoal, está aqui, isso aqui é para a gente quebrar esse negócio de teto de gasto, que está chato isso aí. Vamos supor que o Congresso aprovou. Vamos supor que o Senado olhou e falou, caraca, Lula, você tem razão, hein? Vamos quebrar. Como seria o Brasil se isso passasse? Como seria o Brasil, né? Como seria o Brasil na mão do Lula? Será que dá para piorar ainda o que o Lula fez? Dá, dá para piorar. Se ele conseguir passar um projeto como esse, que inclusive é de um mau caratismo você defender a isenção de um teto de gasto é um desrespeito com o trabalhador, com o pagador de impostos, com o cidadão comum, que eu não sei nem por onde começar. Isso aí significa que todo mundo vai inevitavelmente começar a pagar mais impostos, a ter que pagar mais tributos para que essa máquina estatal consiga funcionar da forma que o Lula quer, que é criando projetos absurdos, como ele falou ontem no debate, ontem ele falou em cada cidade uma, como fala? Um incentivo à cultura, um Ministério da Cultura, umas coisas absurdas que vai falando, ou seja, ele vai usar o nosso dinheiro para fazer teatrinho de artista, não vou falar a palavra que eu falei outro dia porque isso deu problema, mas de artistinha, entendeu? Mela Cueca para fazer teatrinho em cada município. Quem que vai pagar isso? Todo mundo, todos nós e o problema é esse, a gente não entende. Eu acho que você pegou até o exemplo mais barato. Exato. É que você é. Esse já é doído, mas é o exemplo mais barato. Vamos falar da educação, vamos falar da segurança, o que vocês quiserem. Tudo isso, o Lula e o PT e a esquerda, eles sempre vão dar um jeito de criar uma série de outros organismos acessórios para que essa máquina pública consiga se sustentar com esse teto de gastos infinito, porque você fala em teto de gastos infinito, é infinito mesmo, eles vão usar o dinheiro que eles querem, inclusive se precisar eles vão fazer dívida também e eles vão usar o teu dinheiro, o teu dinheiro dos impostos para fazer esse bando de maracutaia que eles querem para encher o próprio dinheiro deles, o próprio bolso deles. Cristiano, depois Leonardo. Olha, uma coisa que eu acho interessante a gente notar e o Léo foi muito bem, ele pegou a questão das reformas da Previdência e tudo mais, é que via de regra, claro, de 500 deputados você vai ter uma outra exceção, mas via de regra você tem, todo mundo que é contra o teto de gastos também foi contra a reforma da Previdência, foi contra a reforma administrativa, via de regra não apresentou proposta nenhuma, aí eu sou contra essa, apresento uma outra proposta, então, mas peraí, é muito fácil você falar assim, olha gente, nós não temos que ter teto porque o Brasil gasta muito com Previdência, gasta muito com Funcionalismo, poxa gente, se gasta muito e eu também acho que gasta muito, nós precisamos de uma reforma da Previdência, séria, sem discussão de falar vamos tirar coisa dos pobres, não, não, é uma coisa séria, escalonada, procurando eventualmente tirar daqueles que tem uma condição melhor, isso é natural, não de quem passa fome, mesma coisa, a questão de uma reforma administrativa, precisamos ter uma reforma que discuta seriamente a realidade do serviço público no Brasil, nós temos uma realidade inchada de serviço público e de Previdência, por isso que a máquina vai inchando, inchando, inchando e se a gente não estabelece um teto para tentar frear isso, isso vai levar o Brasil à bancarrota. Ô Leonardo, não é dúvida para ninguém em que o governo do PT botou muito dinheiro na educação. Sim. Isso não está em discussão, porque a questão não é se você coloca muito, a questão é se você usa direito, certo? Então eu faço para você a mesma pergunta da Pietra. Lula foi lá, entrou, Lula foi lá, jogou o papel no Congresso, Congresso aprovou, Senado aprovou, como seria o Brasil com o Lula sem teto de gastos? Não, seria um Brasil, seria um Brasil modificar diversos fatores. Agora, essa questão do dinheiro... Não, rápido, eu vou explicar, eu vou chegar aí, e eu vou falar dos gastos, dos gastos em educação, que lógico, foram muitos gastos, investimentos, porque o que eu falo, eu não gosto de falar gasto quando falo de educação, eu gosto de falar investimento, porque não existe gasto em educação e saúde, existe investimento. O gasto é quando você não investe direito. É um retorno para isso. Mas foi investido direito. Se você perguntar para centenas de milhares de jovens pretos de periferia que entraram numa universidade graças ao ProUni, graças ao governo Lula, eles vão te responder. Quer mesmo jogar essa para mim? Quero, opa. Ou você vai atacar o ProUni. Não, acredito que ninguém aqui vai atacar o ProUni. Não, vamos ver o que no Bisa que o PT largou a gente em 17º lugar. Acredito que ninguém vai atacar o ProUni e nem atacar os milhares de jovens pretos periféricos que entraram numa universidade pública ou privada graças às políticas para a educação dos governos do PT. Ponto. Mas enfim, e aí em relação a essa questão da Previdência? Eu concordo totalmente com o Cris. Pelo simples fato de que existe uma parcela do Congresso Nacional que ataca por atacar sem apresentar nada no lugar. Realmente, nós temos que ter coerência. Mas eu preciso que você responda a minha pergunta se eu preciso mudar de assunto. A pergunta era simples. Como seria um Lula sem teto de gastos? Você é de esquerda, você tem que responder. Um Lula sem teto de gastos? Não sei. Um Brasil sem teto de gastos? Eu perguntei para a Pietra e ela matou em 10 segundos. Um Brasil sem teto de gastos? Um Lula, eu não sei. Um Brasil sem teto de gastos? Ele é muito melhor. Sem congelamento. A pergunta é um Lula como presidente? Como seria sem o teto de gastos? Vamos supor que ele foi lá e conseguiu. Estou falando assim, o Lula foi lá e conseguiu. Palmas para ele aí. Você está dizendo que em termos de aprovação popular? Para você seria bom ou ruim? Não, para mim seria ótimo. Não só para mim. Para o Brasil, congelar 20 anos de gastos em saúde e educação é um completo absurdo. É um crime. Não é congelar. Ninguém congelou. Ninguém está falando em congelar. É um congelamento. Espera aí, Pietra. Você não falou que o Bolsonaro, Bolsonaro, ele abriu e diminuiu o quadro. Se a gente parte da premissa que existe um teto, se a gente parte da premissa que existe um teto, existe um congelamento por 20 anos. Não é congelamento, tanto que o Bolsonaro, ele deixou isso. A priori, você pode criar malabarismos, mas de fato, tem um congelamento por 20 anos em saúde e educação. Nunca teve. Nunca existiu esse congelamento que você está falando, Leonardo. Pelo menos nos últimos 20 anos. O Alessandro falou muito bem quando ele fez a chamada desse assunto. O Bolsonaro, ele flexibilizou, sim, os tetos de gastos e isso é necessário. Isso é ser um conservador. Você vai mexendo nas questões econômicas de acordo com a necessidade do Congresso e de acordo com as necessidades da população. Não dá para você liberar geral e transformar o nosso governo federal numa máquina de corrupção como a governança que fez.